Música Sim, usei a tribuna para descorrer alguns assuntos sobre o meu mandato. Quando cheguei nessa casa, muitos falaram que era um mandato só. E a gente conseguiu, aí viemos para uma política desacreditada em 2017, mas trabalhando sem empurrar ninguém com a barriga, sendo leal às pessoas. E fruto desses quatro anos de trabalho foi a reeleição, onde ficamos aí em quarto lugar, mais bem votada a cidade de Anápolis, e dobrando a nossa votação, saindo de 1.200 para 2.451 votos. E o que deixa a gente feliz é receber aí alguns títulos, igual deixo aqui a Igreja do Altíssimo, pastor Micael, presidente, a gente recebeu aí pelo reconhecimento do nosso trabalho. Depois, a Missão Vida, 40 anos da Missão Vida, e também nomeou, escolheu o nosso nome ali, onde tem uma árvore em nome do Luzimar Silva, e também essa homenagem reconhecendo pelo trabalho. E agora, por último, a gente esteve ali na cidade de Candeias, recebendo essa homenagem, recebendo o título de cidadão candeense, por uma fábrica que a gente temos ali, empregando 86 funcionários, a maior fábrica de costura da cidade. Falo isso não para me exaltar, mas é o reconhecimento do trabalho, e a gente fica feliz. E conseguimos muitos êxitos ali para a região sul da cidade, como a reforma da escola que estudei, o Cora Coralina, nossa feira que era na rua, conseguimos o Feirão do Renicure, asfalto do bairro Laranjeira, nosso campo, 30 anos na terra, conseguimos ali aquela grama sintética, iluminação, vestiários, e agora a boa notícia, da nossa tão sonhada praça. Então eu, como vereador por anapso, morador daquela região, 35 anos, então a gente fica feliz pelos títulos, pelo trabalho, pelo número de votos que a gente teve em 2020, então a gente fica feliz sabendo que o nosso trabalho tem dado resultado, é um mandato de resultado. Então a gente se alegra com tudo isso que está acontecendo, e a gente fica feliz com essas boas notícias, e em breve estaremos inaugurando a nossa tão sonhada praça do Calistópolis. E outro desafio que deu no meu primeiro mandato, era um sonho do pipógrafo na cidade de Anápolis, aí para as pessoas que usam a prática de soltar pipa, tem pessoas que vivem da pipa, então hoje à tarde estarei indo em duas áreas, escolhendo uma aonde vai ter o nosso pipógrafo aqui em Anápolis, e a gente fica feliz. E quero aproveitar aqui o ansejo para convidar a população anapolina, Papai Noel chega no bairro Calistópolis, lá onde vai ser a praça, dia 12 do 12, às 10h30 da manhã, chega de helicóptero, então vai ser uma festa muito bacana, e já deixo aqui todos os convites. Vereador Luzma Silva, sempre fazendo a diferença. Música 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 Música